E aí, gente, beleza? Tranquilo? E aqui é a nossa aulinha de química do nono ano sobre estados físicos da matéria. Gente, seguinte, sempre a gente fala sobre estados físicos, a gente aprende que existe só o sólido, líquido e gasoso. Gente, a primeira coisa que a gente tem que aprender, sólido, líquido e gasoso, gente, são estados físicos da matéria, mas sempre a gente vai estar relacionando a água. Porque se a gente for relacionar toda a matéria, existem sete estados físicos, tá bom? Existe o sólido, líquido, gasoso, plasmo, condensado de búzio, o estado fermiônico e um sétimo que eles nem estudam tanto, tanto é que não colocaram nem nome, tá bom? Pelo menos até o momento dessa gravação, não tem nome. Então, os estados físicos, quando a gente se refere a sólido e gasoso, a gente está se referindo sempre à água, tá bom? Então, três estados físicos, ou fase de agregação, estado de agregação, sólido, líquido e gasoso. Esses estados físicos, eles são dependentes de alguns fatores. Temperatura e pressão. Se um sólido tiver pressão e temperatura variando, ele vai sempre se transformar em outro. Se um líquido tiver pressão e temperatura variando, vai trocar também. E o gasoso tiver pressão e temperatura variando, vai mudar o estado físico também. Então, além de eu saber que existem três estados físicos da matéria, eu também preciso saber que esses estados físicos, eles podem mudar de acordo com os fatores pressão e temperatura. Gente, no estado físico, que a gente conhece como sólido, ele está sempre com moléculas mais organizadas. As moléculas estão organizadas. O que eu não posso dizer é que no estado físico sólido, as moléculas estão paradas, porque elas não estão. Moléculas de substâncias nunca ficam estáticas. Elas estão sempre em dinâmica. Estão sempre se movimentando, tá bom? Então, no sólido, as moléculas estão mais organizadas. No líquido, estão mais desorganizadas. Mas ainda não é tão desorganizada quanto no gasoso. No gasoso, as moléculas estão tão agitadas, devido à alta temperatura que elas sofreram, que elas se dispersam. É por isso que a gente não tem como dizer, ah, nesse ar agora que eu estou respirando, só tem oxigênio. Tem não, gente. Tem oxigênio, tem hidrogênio, tem nitrogênio, tem gás carbono, tem monóxido de carbono, tem poeira, tem um bocado de coisa. Tá bom? Tem outros gás aí estranhos, que o sol vai liberando. Mas tudo está presente no ar. Tá bom? Beleza. Então, três estados físicos, eles mudam de um para o outro, de acordo com a pressa e a temperatura. No sólido, as moléculas estão organizadas. No gás, elas estão completamente desorganizadas. E eu preciso entender a relação entre um e o outro. Quais são essas relações e características? Vamos lá. No estado sólido, no estado sólido tem uma forma própria. O volume é fixo e conhecido. Não sofre compressão. É muito difícil comprimir um sólido. Geralmente, eles já estão comprimidos. É difícil de ser atravessado e não se move sozinho. Tá bom? Em contraste com isso, nós temos o gasoso, que é atravessado com grande facilidade. Sofre compressão. Dá para comprimir um gás. Basta você usar uma seringa. Se você fechar o buraquinho da seringa lá na ponta e apertar o êmbolo, você já está comprimindo o ar. Tá bom? Essa é uma prova que você pode comprimir o estado gasoso. E o gasoso, gente, tem a forma do local onde ele está. Certo? O som e o líquido, que o som não leu. Gente, o líquido, ele é o meio termo entre os dois. Tá certo? O líquido pode escorrer. Às vezes, a gente não percebe. E aí, é uma observação importante. Nem sempre a gente vai perceber o líquido escorrendo. Por exemplo, o vidro é feito do derretimento da areia. Gente, se vidro é areia derretida, vidro não é sólido. Vidro é um líquido. Mas as moléculas são tão viscosas, são tão diferentes dos outros líquidos, que a gente não percebe o líquido do vidro escorrendo. São muito densas, são muito grudadas uma na outra. Mas o vidro, ele não é um sólido. O vidro, ele é um líquido, porque foi feito da areia derretida. Ok? Beleza. E as mudanças de estado físico? Só explica aí. Então, vamos lá. Gente, do sólido para o gasoso, a gente vai chamar de sublimação. Da mesma forma que do gasoso para o sólido, a gente chama de sublimação. O sólido para o líquido, eu vou chamar de fusão. O líquido para o gasoso, vaporização. Gasoso para o líquido, liquefação ou condensação, digo já a diferença. E líquido para sólido, solidificação. Agora, preste atenção. Quando a gente fala de sublimação, a gente está falando do sólido direto para o gasoso. Então, por exemplo, peguei a bolinha de naftalina que a minha avó colocou dentro do armário para poder ficar cheirando. E espantar as baratas. Gente, naftalina não existe no estado líquido. Se tu começar a esquentar a naftalina, ela vai passar do estado sólido direto para o estado gasoso. Como é que eu chamo isso? Sublimação. O só quer dizer que a naftalina evapora? Não, gente. Naftalina não evapora, porque evaporação é o nome que a gente dá do líquido para o gasoso. E a naftalina passou do sólido para o gasoso. Então, o termo, a palavrinha que a gente fala é errada. Porque o nome certo é sublimar e não evaporar. Beleza? Esse gráfico não pode ser da nossa cabeça, não. Tá bom? Tem que estar bem centrado aqui na nossa mente. Beleza? Quando a gente fornece aqui, ó. É importante. Quando fornecemos calor ao sólido, as partículas presentes em sua estrutura rígida ganham energia e se movem mais rapidamente até que a estrutura seja destruída. De maneira análoga, a perda de energia faz com que o movimento das partículas do estado líquido diminua, regenerando o arranjo característico do estado sólido. Lembrando também, e isso é muito importante, existe uma temperatura ideal para que o sólido mude para o líquido. A gente vai chamar isso de temperatura ou ponto de fusão. E existe uma temperatura ideal para que o líquido passe para o gasoso. A gente vai chamar de ponto ou temperatura de ebulição. Ok? Então, início da fusão e ebulição. Temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Isso pode ser representado através de um gráfico. Nesse gráfico nós temos fase sólida, fase de fusão, fase líquida, fase de ebulição. E fase gasosa. Sempre nesse patamar, eu vou fazer questão aqui de circular. Nesse patamar nós temos estado físico. Nesse patamar nós temos estado físico. Nesse patamar nós temos estados físicos. Porém, nesse aqui é transformação de estado físico, gente. Transformação de estado físico. Então, aqui nessa retinha nós temos a fusão. Aqui nessa retinha nós temos a ebulição. Cada substância pura tem o seu valor específico. A água pura aqui é zero e aqui é 100. Outras substâncias puras vão ter outro valor aqui e outro valor aqui. Ok? Isso é estados físicos. É a forma com que a gente trabalha os estados físicos. Entendi, professor. E quando não for substância pura, aí nós vamos ter o quê? Uma mistura. Na mistura, gente, o próprio não está dizendo mistura. Eu tenho pelo menos duas coisas unidas no mesmo recipiente. Se eu tenho duas coisas unidas no mesmo recipiente, é comum que eu tenha dois valores de fusão e dois valores de ebulição. Logo, essa retinha aqui não é constante. Ela é variável. Então, gráfico de substância pura, gráfico de mistura. Gráfico de substância pura, gráfico de mistura. Tá bom? Então, se eu pegar, por exemplo, a água e sal e eu for fazer um gráfico. Um gráfico não pode ser assim, porque a água e sal não é a substância pura. A água e sal é uma mistura. Água e sal. Portanto, vai aparecer mais ou menos assim. Tá bom? Então, sempre que somente esse aqui, se somente esse tivesse tortinho, ó, variando, e esse tivesse reto, eu chamo de mistura eutética. Se fosse esse aqui que tivesse variando, tortinho assim, e esse que tivesse reto, eu chamaria de azeotrópica. Então, eu tenho aqui, ó. Na eutética, esse ponto aqui que varia, esse permanece constante. Na azeotrópica, esse ponto permanece constante. Esse que tá variando. Ok? É muito importante dar uma lida no capítulo. Não tem dificuldade nenhuma. Ver as relações aí de diferença de temperatura entre um e o outro. Assim como é importante também a gente definir os estados físicos. Então, a gente aprendeu que temperatura de fusão é o sólido passando pro líquido. A gente aprendeu que temperatura de ebulição é o líquido passando pro gasoso. E, óbvio, tudo que vier depois disso aqui é gasoso. Tudo que vier antes desse aqui é líquido. E entre um e o outro só pode ser sólido. Perdão. Aqui é sólido, né, gente? Vou investir aqui. Aqui é um sólido. E aqui, que é o líquido. Corrigir para a gente não fazer nada errado. É o perdimento. E aqui é o líquido. Sólido, e as outras. Pronto. Então, por exemplo, se eu perguntasse a menos 10 para a água, a menos 10 para a água, né, antes do zero, então é sólido. A mil graus. Mil graus depois de 100, que tá aqui, então só pode ser o quê? Gasoso. Dessa forma, a gente vai estabelecendo os estados físicos para cada um. Gente, dê uma lida no capítulo. Veja os exercícios. Tire dúvidas lá no Google Class. Tá bom? Resolvam o TD. E aí, à medida que vocês forem postar as dúvidas, a gente vai respondendo lá também. Ok? Um abração para vocês. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.